Fala, meus amigos! Como diria a Bárbara do Te Atualizei, e aí? Bom ou não? Meus amigos, temos motivos para sorrir. Sim, eu disse motivos para sorrir. E por que, Mauro? Porque em cinco dias, eu disse cinco dias, imaginem vocês que estaremos livres daquela imundice, daquele pançudo imundo, daquele depravado espiritual do Rodrigo Maia. E o país, sim, poderá começar a andar a passos largos com a eleição de lira. Pois bem, meus amigos, nós precisamos conversar agora de tete a tete aqui, porque o negócio é engraçado, mas precisa ser esclarecido. Meu papel eu estou fazendo aqui com você, vou te trazer prova, vou te mostrar tudinho. Agora, o seu papel neste caso aqui, você sabe que eu não sou de pedir essa fuleiragem, não. Eu não gosto muito dessa coisa, não. Mas agora, meu amigo, é necessário espalhar, inclusive, este e outros vídeos, para poder mostrar, quem não sabe, que Bolsonaro não está fazendo o novo combustível, a nova lava jato do leite moça. Tem nada a ver, meu amigo, calma. Bolsonaro não. Bolsonaro não pagou 162 reais em uma lata de leite moça. Ele não está tomando banho de leite moça. Ele não está esfregando o leite moça nos mamilos. Ele não está lavando as calçadas com leite moça. E muito menos exportando leite moça, aí, para poder fazer vacina para o vírus chinês. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois bem, meus amiguinhos, o que é que nós precisamos ver? Antes disso, eu quero só te lembrar que a livraria de Mauro Fagundes, que é a mais rápida e com os maiores descontos, ainda está lá de 40% a 60% de desconto, meu amigo. Tem a coleção toda de Olavo de Carvalho, com 55% de desconto, R$ 789. Nós temos também a 1984, a Revolução dos Bichos, Deleque de Camones, tudo com 40, 50, 60% de desconto. Corre lá, meu amigo. Livraria Mauro Fagundes com BR. Exatamente. Corre lá, meu amigo. Corre, porque ler é o futuro. Meus amigos, é o seguinte. Vou fazer um adendo aqui. Porque é o seguinte. A família Bolsonaro está sendo acusada. Quando eu digo a família Bolsonaro, me refiro natural e evidentemente, que a Bolsonaro, o pai, Jair Bolsonaro e aos filhos. E eu estou muito decepcionado, muito decepcionado, tanto com Bolsonaro, quanto com Eduardo, com Flávio, Carlinho. Estou muito triste. Porque, olha aqui, eles proferiram 80% dos ataques à imprensa. Isso é muito baixo, pessoal. Por que não foi 100%? Vocês estão bastante... Não se tratam de ataques, meus amigos. Se tratam de esclarecimentos da verdade. O problema é que toda vez que você desmente um comunista, você desmente um vagabundo, um marginal deste aí, um indivíduo que anda à margem da moral, à margem da lei, ele se sente ofendido. Se você chegar para um banho e falar, rapaz, tu é ladrão, tu é ladrão. O povo está me discriminando agora. É porque ele está nesse nível. Então, só estou brincando aqui. É claro que eu não estou decepcionado. Antes que venha algum indivíduo aí com algum tipo de sequela mental, dizer que eu estou atacando o Bolsonaro. É, família. Estou tirando um aqui, meu irmão. Se ligue no movimento, porque é o seguinte, agora nós vamos para o que temos que falar, e é sério. Ontem nós tratamos aqui, eu tirei até um barato, a respeito aqui dos 15 milhões. Bolsonaro gastou 15 milhões em leite condensado em 2020. Olha o pobre do Bolsonaro comendo pão francês aqui com o pobre do leite moça. E você para e olha e vê que os congressistas pediram ao TCU que investigue compra de alimentos pela executiva, porque Bolsonaro comprou muito leite moça. Mas, aqui, vamos lá. Eu vou mostrar até o documento aqui para você poder entender. Calma, venha comigo, a dona Maria Sônia José, para não ficar audito pelo indivíduo. Aqui a gente fala e mostra. Bota aí na tela e pronto. Acaba com a frescura. Então, vamos coisar aí, não se aveste, não. Só se aproxegue, porque os boy, os corona boys, as corona girls, estão todas aí se coisando, tudo arengã, tudo arranjando problema, querendo brigar. Pois bem, meus amigos, 15 milhões em leite moça significa aproximadamente 3 milhões de latinhas. Bolsonaro precisaria ter consumido aproximadamente 7.500 latas por dia. Eu não preciso nem completar para dizer que não tem cabimento. Basta você olhar para a cara de Bolsonaro. Bolsonaro emagreceu, porra, disse para vocês várias vezes. Eu já vi pessoalmente, recentemente, está só cor e bunda. O homem emagreceu, Bolsonaro está cada vez mais cansado. Mas está ali lutando pelo povo. E eu, como eu disse, eu votei, foi 17, para Bolsonaro comer leite moça mesmo. Se fosse para comer marmita na cadeia, eu tinha votado, era 13. Mas não se resume apenas a isso. Porque agora a narrativa dos mamilocratas é que Bolsonaro está gastando muitos dinheiros. Primeiro, vamos esclarecer aqui o primeiro ponto. 15 milhões de leite moça, ou seja, esses 3 milhões de latinhas aí, se refere, não é a compra da casa de Bolsonaro, que vai fazer guerra de leite condensado com a Michelle, vão usar e coisar. Não, tem nada a ver, irmão. E são, é o gasto, este é o gasto aí, de toda a administração pública, meus amigos, aí, a nível federal, envolvendo principalmente os militares. Os militares ali, tem aproximadamente o 300, pouco mais de 350 mil militares ali na ativa. Os caras tem que comer, tem que comer. Sem por vir, também, tem alguns apoios que são dados a mais de... Perdão. São mais de 170 mil índios apoiados pelas Forças Armadas. Você também tem que dar uma olhadinha ali no pessoal do... da Operação Acolhida, também, que é abastecido por este mesmo pacote aí de sustento. Quem falou muito bem disso aí, gravou um videozinho, foi Carla Zambelli, que está de parabéns pela colocação que ela fez. E aqui fica o recado. Você está achando que militar... Esta conclusão foi de Zambelli. Achei maravilhosa aqui. E assim, você está achando o quê, então? Que militar está comendo muito bem, tomando leite moça, comendo pudins, machucando chiclete, está se alimentando bem demais, está com inveja, então te alista, boy magia. Te alista, vai trabalhar. E aqui eu digo para vocês, a importância... A gente sabe, a gente tem nossas diferenças, a gente... Coisa aqui que não tem que chamar atenção, mas a diferença de um militar... Sabe por que militar se aposenta mais cedo? Sabe por que ele tem uma vida melhor? Sabe por que ele é bem remunerado? Porque enquanto eu estou na minha casa, como seja com o vírus chinês, seja não, quando você está no seu trabalho ou na sua casa, enquanto nós estamos aqui, eles estão lá na fronteira, defendendo a nação, defendendo o país, estão no meio do mato, se arriscando e treinando. Neste ponto, nós temos que reconhecer o valor dos milicos, o valor dos militares. e para você ver, nós temos aqui, para você ter ideia, aproximadamente, meu amigo, se eu não me engano, 61 pedidos de impeachment, 62. Isso dá, meu amigo, um pedido, dois pedidos de impeachment, perdão, 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 perdão. É, dá dois pedidos de impeachment a cada mês de governo de Bolsonaro. Isso é inaceitável. Isso é uma verdadeira loucura. Aí você tem dúvida, realmente, que se não tivesse ali um aparato, se não tivesse o pessoal, se ele não tivesse o mínimo de respeito pelas forças militares, se ele já não tinha dado um golpe, tirado do Bolsonaro, já tinha metido o cão, meu amigo, já tinha metido o cão. Então, meus amiguinhos, aqui, vocês sabem que eu não sou o maior fã de ninguém, mas nós temos que reconhecer. Mas o que bate mesmo aqui, e nós temos que parar para olhar, é o seguinte, a narrativa foi que Bolsonaro pagou. Então, e o pessoal dizendo que agora, não tinha acabado as tetas, de mamar nas tetas do poder? E começaram a sacanear, dizendo que ele estava mamando, por quê? Então, porque ele teria pago 162 reais, em duas caixas, aí, de leite moço. Calma, agora, nós vamos ver, tá aqui, ó, este aqui, é o pedido de compra, com dispensa de licitação. É lógico que é, o pedido de compra, com dispensa de licitação. Agora, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, o resultado da compra, os dados da compra, botão acerta, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos lá, tá aqui, bem bonitinho, tá? O pessoal pega, é porque o pessoal é idiota, é burra, é ignorante, e além de tudo, muito mau caráter, porque basta olhar, e ver que não tem sentido. Vamos lá, pessoal, com quantidade ofertada, e tudo, valor unitário, tá aqui, 162 reais, valor do item, certo? Aqui, olha o número, da, da, do pedido, 464016, vamos olhar lá, o edital disso aqui, o edital não, a publicação aqui, vamos olhar de novo aqui, para nós vermos, 464016, 46, peraí, vamos puxar aqui, é importantíssimo, meu amigo, que nós vejamos logo no papel, para acabar com essa frescura, aqui, perdão, 464016, tá aqui, 464016, tá vendo aqui, 464016, tá aqui, também, mesma, mesma fuleiragem aqui, 464016, e o que é que tem aqui, olha aqui, número de itens, aqui, veja aqui, olha aqui, bora olhar aqui, bem direitinho, tá vendo a seta aqui, tá vendo a seta, quantidade, quantidade, tá, quando a gente vai para a quantidade, você vê que a quantidade, deste pedido, do pedido 404016, é uma caixa, com 40 unidades, 40 caixinhas, do, leite condensado, mimimi, mimimi, então, este pedido aqui, se refere ao que, se refere a uma caixa, com 40 unidades, ou seja, Bolsonaro, não está mamando, nas tetas da nação, Bolsonaro, não é um mamilocrata, até porque no governo, mamilocratas, não, passarão, quem dera, quem chupasse as tetas, Bolsonaro, a única coisa, que Bolsonaro faz, é chupar um pouquinho, as tetinhas, da lata de leite moça, no máximo, meu amigo, se ter uma mamilocrata, chupar só lata de leite moça, o Brasil não está assim, agora, ficam chupando as tetas, da nação, é, meu amigo, Bolsonaro, não é mamilocrata, e para você ver, como as coisas, estão se agravando, meu amigo, preciso mostrar a vocês aqui, inclusive, você já viu aqui, quem apareceu, quem reapareceu agora, foi ela, nossa porquinha, nossa deputada, pepinha, nossa suína deputada, que estava sumida, só para mostrar aqui, ela fez a líp, ficou toda, toda tchutchucona, toda, né, toda no esquema, já está empepando de novo, a bicha já está roliça, feito uma porca, a cara de porca, eu nunca ia sumir, né, pois bem, meus amigos, superado o assunto, que é necessário, vamos ao que importa, meus amigos, nós precisamos prestar muita atenção, aqui, o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele chegou agora, neste momento, e começou a dizer o seguinte, ó, se liga no movimento, ei, Dona Maria, seu José, para eles agora, é ilegal, foi ilegal, o dinheiro, o uso do dinheiro do SUS, para fornecer cloroquina, e deu cinco minutos, para o ministro da saúde, se explicar, peraí, deixa eu entender, então, o Tribunal de Contas da União, está dizendo, que foi ilegal, olha só a preparação, para o impeachment, para um golpe, contra Bolsonaro, estão dizendo, que foi ilegal, por quê? Porque a Anvisa, não chegou em nenhum momento, e disse, ah, está maravilhoso, para o combate, é apenas uma medicação, segundo eles, utilizada para quê? Utilizada contra a malária, sim, e de piruna, meu amigo, e paracetamol, é usado, é para tu, está com dor, com febre, mete dentro, mas não, então, queriam que, para ser legal, condicionaram, a legalidade, deixar, do uso de dinheiro do SUS, para comprar, cloroquina, ao quê? A Anvisa, precisaria ter se manifestado, ou outro, organismo, internacional, ou outro, organismo estrangeiro, mas, desde quando, organismo estrangeiro, manda nesta, nesta grande, Kombi, chamada Brasil, vocês estão ficando doida, em seus ervas, ou cachorrada, ou povo, tolê da boleta mesmo, estou dizendo mesmo, merece uma surra, de pimba de boi, cada um, pois bem, meus amigos, então, eles narram isso aqui, e dizem que, então, o ato de Bolsonaro, não teve amparo legal, por isso, isso, isso aí, estaria infringindo, um dos princípios, da administração pública, que seria o princípio, da legalidade, fazer o que a lei, apenas da respaldo, e por isso, ele estaria ter incorrido, em crime de responsabilidade, improbidade administrativa, e arma, sabe aquele, mimimi, pois é, estão mimizando, frescando, isto aqui, não vai dar em nada, o leite moça, não vai dar em nada, Bolsonaro vai continuar passeando, Bolsonaro vai ficar mais famoso, Bolsonaro vai ficar cada vez mais querido, mais forte perante o público, vai passar voto impresso, vai passar reforma tributária, vai passar reforma administrativa, vai passar, o jato para a lua, foguete, comida para lá, vai melhorar a nação como um todo, meus amigos, Bolsonaro vai continuar andando de cavalo, mesmo que ela esteja de Moraes, fique com inveja, Bolsonaro vai continuar nadando na praia, já que Lula não sabe, isso é que se é comunista, não sabe, também tem inveja, porque Bolsonaro anda de moto, é claro, comunista não sabe andar de moto, não sabe andar de cavalo, vai ficar com inveja mesmo, e também, cá para nós, pelo amor de Deus, comunista, o pré-requisito para entrar, não é ser feio não, não é ser feio não, é ser um pouco abaixo da linha do deformado, tem que ser feio, para, parece que tem que ser o, uma bunda do avesso com canha, o boy tem que ser, um negócio assim, ridículo, para poder ser comuna, pois bem, meus amiguinhos, nós estamos encerrando, agora sim, este aqui é o momento, em que eu vou pedir a sua ajuda, justamente para poder, fazer com que nós, consigamos combater, a esquerda, combater esta mídia, esta imprensa vagabunda, que fica espalhando fake news, hoje nós temos alguns jornais, aqui na internet, que são jornais muito bons, muito grandes, e está na hora, nós termos mais um, e aqui, eu já estou alertando, há muito tempo, há alguns dias na verdade, que eu estou elaborando um jornal, em poucos dias, entraremos no ar, a bancada já está fechada, e eu conto com a tua colaboração, você puder fazer, qualquer doação, porque o maquinário é caro, ainda faltam algumas coisas, extremamente caras, você puder, meu amigo, faça sua colaboração, independentemente de qualquer coisa, e agradeço a todos, que já tem feito, do fundo do meu coração, então meus amigos, é via pique, via transferência, como você quiser fazer, tem aí, no topo dos comentários, o endereço, as coisas lá, meus amigos, mas quando eu digo que é caro, é caro, quando eu digo que é caro, é caro, para você ter ideia, por exemplo, tem câmera de 5 mil, só para você ter ideia, mas mal, porque, porque meus amigos, para você poder fazer, interseção de câmera, para você poder fazer as coisas, direito, as coisas com qualidade, pegando o áudio, fazendo a troca de câmera, de forma adequada, fazendo o negócio, com alta resolução, utilizando as coisas certas, como os jornais, tem feito, para entregar um produto, de qualidade, não apenas visualmente, legal, e bacana, show, mas também, o áudio, de forma perfeita, é necessário, infelizmente, gastar, então, meus amigos, fica aqui, a solicitação, do seu apoio, da sua ajuda, e caso possa, será muito bem-vindo, e serei grato, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, livraria Mauro Fagundes, com BR, acesse meu amigo, e compre, o que você quiser, é a livraria que entrega, mais rápido no Brasil, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, e a tarde, nós estaremos de volta, então,